Lute, ele dá lute demais, velho. Não vai doente. Tayhane, entra no seu celular. Ah, tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Ah, ele parou. Sim, tá carregando. Entrou, ele com ele. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é a casa dele. La Plague está fugindo. Matamos ele agora para não termos que matar depois. Vão rápido, mas não se precipitem. Vão rápido, mas não se precipitem. Vão rápido, mas não se precipitem. Eu estou aqui no jogo ainda. Estou aqui na porta da missão. Estou aqui no menu principal. Eu acho que estou saindo aqui também. Você já fez isso aí, provavelmente. Vamos continuar. Vamos lá. Aí, entra aí. Segue, vê se você consegue. Espera sem entrar aqui. Não vou bem iniciar de novo. Deixa eu pegar o celular. Tá indo aqui. Só que me dá um confere aqui. Espera aí. Tá indo. Eu não estou conectando ali. Eu não sei. A gente está conectando ali. Para falar, filho. A gente se meteu na merda mesmo agora. Você está lá, já? É quando os burocatas começam nos pedir para dobrar a moral e as leis que passam a me preocupar. Os políticos fazem isso toda hora. Isso porque os políticos sempre tem alguém prontinho pra levar a culpa. Tá falando da gente, né? Acho que agora vai, mano. Eu acho que agora vai, mano. Tá sendo minha... Tá sendo minha voz também? É. Era porque na minha configuração eu tinha colocado só o canal 1. Aí saia só a sua voz. Agora só sai só a sua? Era porque na minha configuração eu tinha colocado só o canal 1. Não vai ser só o canal 1. Tá? Agora só sai só a sua? É, posso mais? Ah, então pera... Calma. Calma, meu Deus. 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 Vem, amor, como é que tá agora aí se tá modulando, beleza? Vem amores como esta esta mudando. e ai Thai.. Eu acho que esta certa agora. Vem amor, como é que tá agora aí, se tá modulando beleza Vem aí, Thay Eu acho que tá certo agora, mano Vem, amor, como é que tá agora aí, se tá modulando beleza Vem aí, Thay Agora deu, né, amor? Agora tá, você tá com um delay de quase um minuto, mas deu Agora que eu ouvi ela falando aquela parada lá Estou perguntando ela Bora Tá bom, tá saindo as duas, bora lá O Jody tá em casa, não vai jogar Jody é pau no cu Prefala pra eu pedir a mãe dele pra fazer um copinho de café com lente pra ele O Jody dizendo que nossa Tá perto desse rádio, irmão O Jody tá arrasando com a gente dizendo que a história lá do Daisy era muito triste Casal homossexual Pergunta se ele tem, pergunta se ele tem o Daisy Tá vendo essa estradinha de terra ao lado aqui? Será que a gente passar por ela? Tá bem lá perto da missão, depois a gente sobe a terra Não, 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 tem um unidat aqui do nosso lado Um unidat aqui do nosso lado Aí em cima, tá vendo? Na moto ali, ó Um unidat Mas a gente, ó, por aqui, por aqui só, por aqui só, por aqui só, por aqui só Só que tem que apagar aqueles dois guarda da... Da unidat? No post de controle, né? Não, no post de controle Ahn Eles vão ficar atrás da gente ali em semana Não, acho que não, mãe Vamos embora Não seja preciso não, vamos ver quando chegar lá Barulho estrangão, maluco, tu é doido Uhum Casa de bichon De bichon? Aqui é a casa dele La plaga tá fugindo Matamos ele agora pra não termos que o matar depois Cuidado com o drone embaixo, velho Que eu acho que deu alarme naquela hora foi do barulho do drone Foi não, foi só a cara fia Tô vendo um pequeno grupo de alvos Ó, tem um helicóptero ali, ó, pra fuga Vejo um pequeno grupo de alvos Ó, as negas, ó, as negas Não, tem uma saindo aqui, ó Agora tem pra piscina Ó, a mulher tá com a roça-roupa nessa chuva, meu Tem mais gente aqui dentro, velho Ó Ô, porra, o cara aqui vai ver o drone Será que tem subsolo essa porra? É E se eu chamar a galera aqui pra fora, velho, com o meu drone? Ah, vai dar alarme, velho O subsolo, o subsolo Ó, o cara tem uma academia top aqui O subsolo é... Ela ia apertar Shift T É por aqui, ó Pelo portinha Nesse hangar aqui Nesse hangar da direita aqui, ó Onde tá meu drone Que é uma escada que desce Achei mais um Tem uma escada que desce pra debaixo da piscina Onde o cara tá Vai acabar a bateria Tô vendo um pequeno grupo de alvos Tá aquilo, tá aquilo É Aquele carro tem alarme, tá ligado? Pode ser o bossa boa pra chamar a terceira desses caras, né Aquele cara lá em cima, mano Dá pra pegar ele Tá moscando Vá, pega Boa Alvo eliminado Ninguém fala aí em cima do corpo dele, né? É verdade Isso aqui da frente, velho Tem gente vendo Pode ver o corpo dele, né? É É porque os caras tá dentro dessas duas Ele pode sair aqui pra fora e ver ele Não sei Se ele venha pra debaixo da marquise dessa aí Ah, velho Acho que aquele cara ali vai subir lá, hein Ah, tá subindo, ó Assim que ele aparecer, tu já pega ele, mano Se ele aparecer lá Se ele der a cara Se ele sair dali, já tô de olho, velho Onde é que marca mesmo que eu esqueci? É o quê? O corpo do cara tá aqui? Mais pra frente, quase na ponta lá do... A sua esquerda aí A sua esquerda aí, ele vai saindo A sua esquerda aí não dá pra você pegar ele não? Não, ele tá lá do outro lado, mano Tá, ele tá vindo Se ele botar a cabeça ali, quem tiver visão, eu atiro Também tem visual, velho Acho que esse cara... Acho que esse cara perto do carro aí, pode catar, hein, Sandro? Acho que o carro tampa ele, hein Você tá com o visual do um? Peguei Ah, ameaça detectada, Sandro Não, mas eu já matei Ninguém... Eu fui o cara só Mas eu atirei logo em seguida Ah, beleza Beleza, beleza O outro não aparece ali de jeitinho, ó Tá atrás do helicóptero Ó, tem um cara lá, acho que ele não viu não Se ele vir pra perto do carro, você cata também Porque a gente vai ver o corpo do cara ali Aham Nossa, onde ele parou, velho Tá meio complicado Opa, acho que ele viu, ele viu, ele viu Droga Não, cadavre é encontrado Mata ele Não tem um visual mais dele, não Tá ali atrás do carro Tô tentando pegar É, eu tô tentando pegar o visual dele Olha ali Peguei Boa Mas os caras vão procurar o cadavre É Tem nada não, não escata ele Aham Morte confirmada Porra, faz isso aí Tiro O cara me atirando aqui Tirou pro lado de cá, mas não me viu não Só tá sendo caçado É Acho que a gente sair daqui, a gente consegue catar eles Ó, o cara tá vindo aqui, perto de mim Cacete Ó, vou jogar granada em mim Ah, acho que agora já deu Vem, velho É Tem nada não Vamos matar ele, vamos passar pra dentro Sai daqui, porque essa granada não deu dano Acabou pra esse inimigo A Tiago tá do outro lado já Ah, o cara tá me atirando, eu só flanqueei Não, não sabia se... Eu tava nesse morro e jogaram com granada Tem uma condecoração do cartel aqui Algo eliminado Você fica sem silenciador, mano? Tô, porque agora não tá... Granada Agora não precisa com todo mundo Agora acabou Eu tirei porque Veio dois caras me atirando Aí eu tava assim... Já tava sendo caçado Aí eu... Merda Agora a gente tem que pegar... Abati o Zivil Acho que agora dá pra gente descer, sabe? E pro subsolo É, vamos pegar primeiro a recompensa aqui, mano Que porra é essa, marofa? Parece mais um crack Digam o que quiserem sobre La Plaga Mas o cara sabe como dar uma festa de despedida Já peguei Ó Não, pra descer aqui, ó DJ É por aqui, pô? Eu sei, pô Pega a recompensa ali, viado E você tá indo aonde? Procurando pra você tomar alguma coisa aqui, mano Ah, tá Eu vou descer até na esquina aqui, isso é fácil Por enquanto tá limpo, pode ir Tá limpo aqui, hein? Vou passar pra direita Cozinha tá limpo Direita é limpo Tem mais um lance de escada aqui, hein? Beleza Descendo Opa, limpo, 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 limpo Por enquanto tá limpo Tem outro cômodo aqui na frente, ó Vou pegar a direita dessa porta aí Beleza Direita aqui tá limpo, hein? Por enquanto a sua esquerda também Vou entrar Vai, vai, vai Opa Corredor à frente Vou pegar esse primeiro Esse primeiro barril aqui, ó Aham Ó, já parece ser o objetivo Ó, ele tá aqui se movimentando, hein? É Tá limpo Avistei a plaga Vamos acabar com ele É pra ele não sair correndo Uhum Opa Ele tá saindo o carro Tá saindo o carro, mano Tá saindo o carro, mano Ah, chuta a porta, pô Tá tentando chutar a porta Pega ali, pega a moto aí Vamos nessa Bora, bora, bora Ihuu Não vamos deixar esse otário fugir, ouvira Já caí, já tô meio fumo Acabei de tomar um capote O cara vai acabar Eita porra, os caras taquei tudo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri Caralho Passa pela direita, velho Tem que ser pela direita Vou morrer aqui, velho Tá cheio de cara aqui fora Vou salvar aí, consegue? Fudeu, mano Não sabia o cara tava aqui Não vai salvar não, velho Tem muita gente aqui, mano Que burro Olha o cara ali, safadão Merda, mano Mata esses caras tudo aí, me salve É, eu pepando nem Não morre não, pô Eu me nasci aqui, viado Após, os caras tem uma arma pesada Eu nasci logo Os caras tem uma arma pesada Não, falta dois segundos O bicho tá pegando Falta dois segundos Deitar aqui pra não morrer, velho Que eu tô feridão Vou nascer, tô nascendo aí Porra, maluco Tudo de merda De modo, pensei que tinha mais coisa Claro, hein Quando eu abri Tei de cara, um bocado de cara Atirando Ah, eu tô aqui em cima Cai, velho Tô vendo como é que é um grupo de alvo Beleza, mas eu tô aqui Eu tô aqui, tô aqui atrás O cara tá indo aí pra dentro Pra dentro do túnel, hein Ah, voltou O cara é uma cilada Quando eu cheguei, eu tô maluco Só tem dois caras aqui agora Pra não bater com ele na frente Ah, eu vou lhe ressuscitar, mano O cara indo pra frente aí Morreu O cara não morre, velho Ah, o cara é chefão, mano O cara é boss O cara não te morre Eu tentei te salvar Mas ele veio pra cima Isso é culpa de Joad Isso é culpa de Joad Joad postou uma foto hoje Você viu? Tufando o peito Pregando o ar Quem tá atirando aí? É você, velho? Eu? Tufando o peito Pregando o ar Pregando o ar Quem tá atirando aí? É você, velho? Eu? Tufando o peito Pregando o ar Pregando o ar Pregando o ar Quem tá atirando aí? É você? É, Joad Pregando o ar Vamos enviar o drone Você já tá aí, mano É o alvo número 2 Ali Eu tô aqui Espera você Pra não escatar os caras Bora, tô aqui já Eu tava volando uma live ali Não sei se a bomba entende Quem a gente é Nos pedindo pra usar Uma mulher inocente Como um chantagem É, é do tipo Que pensa que só fazemos Trabalho sujo Pra deixar bem claro Não vamos ferir Essa mulher A menos que ela tente Matar um de nós Onde é o zoom mesmo Dessa arma? Esqueci o zoom dela Onde você me apertou Acho que é no B, né? Você me apertou É, no B, no B Espera aí O dois tem movimento Espera aí Parou 3, 2, 1 Fogo Boa Alvo abatido Pelo que parece Se a gente matar Os caras aqui Mesmo dando zoado Não interfere No cara lá embaixo, né? É, eu acho que ele vai fugir Do mesmo jeito, né, mano? Mas vamos ver, né? Se a gente consegue Dessa vez Não ser detectado O drone está no ar É o segundo alvo Bem ali Ó, tem dois em cima Aqui agora, mano Totalizando 5 Merda Só me passando um pouco Nos controles do drone Aquele carro tem alarme Acho que já marcou Todo, Sandro Não, ainda falta aqui Ah, é Porque tem cara embaixo Três do lado de cá Alvo marcado Mas tem um civil perto dele Olha o cara Com a neguinha ali Já só vê aí Que dá uma confera Beleza Tem visão desses caras Aqui em cima, velho? Não Pronto Só do 1 Tô visão do 2 Abrir contagem 3, 2, 1 Fogo Alvo eliminado Boa Tô no estacionamento, hein? Tá escurei? Tá escurecendo O cara tá indo pro carro Dá pra catar ele Se ele for pro meio desse mato Dá mesmo Ele tá vindo aqui em mim É, dá pra pegar ele agora Mas foi aí que o cara viu o cadáver Foi aí que o cara viu o cadáver Ah, então deixa Não tem jeito de jogar uma pedrinha Um negocinho, né? Velho Pedra? Aqui joga pedra mesmo Como é que era? Eu não Eu não Ah, maluco Eu não sei Como é Eu esqueci Como é que era Isso aqui Deixa eu ver se o meu drone vai chamar a atenção dele Pera aí O meu drone é explosivo Ele não dá pra fazer ruído O meu fez aqui Mas não chamou a atenção dele não Se eu der um tiro na cabeça desse aqui Vara lá no outro, ó Beleza, vamos fazer o seguinte A gente vai ter que pegar um desse cara aqui Todo mundo que sair A gente vai catando Antes de chegar aqui perto Dentro de casa Não é não Eu cubro a direita E tu cobro a esquerda É Agora Pode é que o cara veio pra Beleza Agora eu tenho que esperar ali Chegar aqui no carro de novo É, perdi o visual desse daqui Que eu tinha também Não, mas isso aí tem todo mundo ali dentro E se a gente atirar no carro E esses caras vêm pra cá pra fora, mano Olha, tá saindo mais um Pode ser Vai pro carro, hein Deixa o outro subir lá em cima também Se ele for lá naquela cena lá Eu cato ele de novo Subi lá em cima? É, subi lá em cima foi foda Vou pegar esse cara do carro aqui, mano O que é que tu acha? Peguei Acho que eu vou ter visão desse cara em cima, mano Tem o visual Perdi Pra apagar Pra pegar Perdi, perdi, perdi Então beleza Deixa eu vim pra cá Beleza Deixa eu vim cá que eu pego Tá chegando Opa Acabou pra esse inimigo Ouviram o seu disparo, Thiago Ouviram o seu disparo, cuidado Vou me afastar aqui Dá pra pegar esse que tá lá dentro sozinho também Agora não que saiu Ah, o corpo do cara aqui no carro sumiu, mano Vamos rir na frente do carro O corpo do cara aqui na frente sumiu Beleza Ficou só a arma dele ali no chão, ó Beleza Ó, tem mais um, véi Descendo mais um, véi Cuidado, cuidado Tem uns caras aí embaixo Tem um cara descendo aí Se afastando nesse aqui, ó Mas é subsolo É subsolo Hum? Tá no subsolo Tá É subsolo, Thiago Só rachou agora Tá saindo Ó, véi Eu tenho visão desse que tá sozinho por enquanto Aí na hora que esse aqui for no corpo dele Aí eu pego ele Boa Alvo eliminado Tá subindo, se ele subir Só pega Se o outro subir lá, eu cato ele de novo Peguei mais um Que os deles não tem um cara que tá sozinho por enquanto Ah, eu não ia falar dele Se você tinha visual dele Ah, eu não ia falar dele Ah, eu não ia falar dele Se você tinha visual dele Então cata Então cata, só que tu tá na praga Pode, pode Pode pegar Peguei Boa Beleza Eu vou passar pro outro lado lá pra ver essa casa agora Que os da esquerda acabou tudo Verdade, verdade Tem um cara descendo pra piscina, cara Acho que eu vou catar ele Peguei Tem visual desse, mano Boa Ó, tem que se preocupar com esse daqui, ó É, tem visual dele Só que tem um outro lá também, né Tem esse aí Deixa eu pegar Vem pro lado de cá, véi Que a gente consegue ter uma mira dos dois Beleza, tô indo pra aí Vai, entra Hum, aqui dá pra atirar, pô Eu tô com um, hein Tô com um na mira Tá com um, eu tenho dois na mira, pera aí Andou, andou Andou, andou Não, movimentou Tem mais não Vou pegar o dois Peguei o dois Boa Deu cadáver encontrado Beleza, vamos invadir Vamos invadir Falta um Falta um Vamos invadir de pistolinho na mão Ah, ele tá descendo, tá descendo, tá descendo Que porra é essa, narofa? Parece mais que um crack O cara tá vindo aqui, ó Viu, peraí Peraí, cheque, volta agora Beleza Alvo abatido Alvo abatido Que porra é esse O que é isso? 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 Não sei. O que é isso? 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 gente na IPLB, pegou, pegou. Vem cá. Tô tomando, vai. Deita aqui. Pega a couve aqui, ó. Pega a couve lá de cara. A minha direita tem couve. Vou fazer isso. É porque eu tomei uns tiros. Enquanto toma tiro, não dá pra... furar. Dezessete segundos, hein. Matei. Matei um. Nove. Ui. Pela da puta. Peguei o carinha da esquerda, hein. Boa. Vamos rushar nesse matar aí. Tô de olho nele aqui, velho. Falando que ia lá que eu tô de sei lá que ele não sai não. Lá, plaga batido. Repito, praga tá morto. Peguei, peguei. É só uma questão de tempo até que o muro descubra que seu irmãozinho se foi. Tomara que a gente possa dar notícia pessoalmente. Ele deu as caras. Eu dirijo. E agora é pra fugir por onde? É pra qualquer lugar. Ainda tem um cara aqui, velho. Ainda tem um cara aqui, Thiago. Ainda tem um cara aqui. Tá laranja, né? Aqui atrás, ó. Aqui, achei. Cadê? Matei. Boa. Se equipa aí, mano. Aqui, ó. Tem mais nada aqui, não. Aí, dentro. Aqui. Não tem mais nada, não. Não tem mais nada, não. Tem mais nada aqui, velho. Tá duro. Vê o pontinho amarelo, exclamaçãozinha amarela. A minha exclamação amarela que tá aqui dá informação importante, não dá. Mas é isso aí. Tem que, em busca de informação importante, através da emissão importante, a gente vai chegar na próxima. Emissão, viado. Beleza. Eu fiz uma viagem rápida aí, ó. Segue aí. Cadê tu, maluco? Eu, ele tá rápido. Tu foi pra onde que eu não tô te vendo? Tá carregando ainda. Hum. Ah, agora foi. Vamos ver se acha aí. Tá nesse mesmo canto do mapa, mano? Ah, eu tô aqui embaixo, ó. Quer ver, ó. Tá 6 horas de ir mais uma vez que a gente tava. Ah, eu achei, achei, achei. Tô indo. 9 milímetros. De noite. Oh, não é bom. Eu peguei a moto. Oxi. Que porra vai sair? Sim. Não estou nem errado. Já caí, que relei os base, já. Vou pegar o card mesmo, vai de moto card toda hora. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. O drone está no céu. Marcando um inimigo. Enviando o drone. Estou vendo uns painéis de luz ali. Eles têm um gerador. Você quer desligar as luzes deles? Avistei o terceiro. Tem alarme aqui, viu? Tem que destruir o alarme, mano. Não detectou nada na zona. Ih, já foi detectado, sabe? Pô, que merda. Foi o cara aqui em cima, velho. Ah, saco. E eu morri deitado. Não tem café até ir. É um barco alto. Vem, hemos escuchado o alarme que é ativado. Estamos notando agora mesmo um helicóptero de apoio. Vem, helicóptero já para cá, velho. Olha aí, velho. Está tirando a mão aqui. Já volto aqui. Espera aí. 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 Desce bem. Ah, tu está vindo para aí. O cara está picando de gente. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Muerto. Atualização beta do DayZ, que agora não é experimentado. É o que agora? Está cortando sua ligação. Oi. Oi, 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 oi. Agora é a beta mesmo. É a beta, é? É a beta já. Ah, aí sim, hein. Agora já. Vamos fazer direito a essa. A internet está ruim, velho. Vamos ter uma novidade. A missão é ali, né? Não sei se a bomba entende quem a gente é. Nos pedindo para usar uma mulher inocente como chantagem. É, ela é do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo. É aqui embaixo. Para deixar bem claro, não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós. Entendido. Hum. Com aquele cara da torre, desgraçado que me viu ali, ó. Fiquei fera da puta ali, ó. Franco atirador. O topo da torre. Vou abater ele, pode? Esse aqui? Demorou. Demorou. Caralho, tive que tirar três vezes, velho. Que porra foi essa? Não, não tiro. Você viu? Vamos ver os painéis de luz aqui. O drone está na guarda. Eles têm um gerador bem aqui. Ah? É o que? Estou vendo um gerador. Eles têm alarmes armados. Por que você atirou três vezes, velho? Por que você atirou? Eu peguei outro alvo. Porque para mim o cara não tinha morrido. Peguei o terceiro. Peguei o terceiro alvo. Peguei outro. É o quinto. Estou vendo os painéis de luz ali. Está me ouvindo, Thiago? Thiago? Estou te ouvindo. Hum. Eu atirei três vezes que para mim o cara não tinha morrido, velho. Desliga a live para ver se melhora. Mas eu acho que não é minha internet. Vamos pegar esses dois caras aqui. Vamos pegar esses dois caras aqui. Vamos pegar esses dois caras aqui. Espera aí, Thiago. Como é que faz para encerrar aqui? Vamos pegar os dois caras aqui. Vamos pegar os dois caras aqui. Parabéns. Está com água.